Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje nós vamos começar um pouquinho a respeito dos vírus. Os vírus são seres bem pequenos, eles são acelulares, embora pareça uma celulazinha. Essa estrutura não é considerada uma célula porque é basicamente um material genético envolto por uma cápsula proteica. Ele pode ter algumas outras estruturas que a gente vai ver depois, mas é bem importante que fique claro para vocês que os vírus são acelulares. E por causa disso, eles acabam sendo muito dependentes de uma outra célula, já que ele não tem maquinaria proteica. A gente vem falando ao longo das aulas a importância de ser capaz de sintetizar proteínas de maneira eficiente. Então, eles se tornam parasitas intercelulares obrigatórios para usufruir da maquinaria proteica de uma outra célula. Isso porque eles não possuem nenhum metabolismo próprio e eles acabam se tornando agentes infecciosos. Quando o vírus não está infectando uma célula, ele está do lado de fora ali, ele é chamado de vírion, porque ele é só uma partícula. A gente chama vírus quando ele está realmente infectando, tá? Quanto ao material genético do vírus, ele pode ser um vírus de DNA ou de RNA. Aí a gente tem aqui, né? Se o ácido nucleico dele for DNA, pode ser um DNA de fita dupla ou de fita simples. Se for RNA, pode ser também de fita dupla ou de fita simples. E se for fita simples, pode ser uma fita simples positiva ou uma fita simples negativa. E também tem os retrovírus, né? Que são aqueles vírus de RNA que conseguem transformar o seu ácido nucleico em DNA. Porque eles têm aquela enzima, a transcriptase reversa. Uma outra coisa importante sobre os vírus é que eles sofrem bastante mutação. Essas mutações são decorrentes dos processos de replicação do DNA viral, né? E também quando ocorre o salto, né? A migração do vírus de uma espécie para a outra. Aqui a gente tem duas imagens aqui mostrando enzimas envolvidas na replicação de ácido nucleico. Então a gente tem aqui a DNA polimerase. E embaixo a gente tem a RNA polimerase. Então a DNA polimerase é uma enzima que erra pouco durante os processos de replicação. Porque ela tem um sistema que confere o trabalho realizado ali e conserta, repara os danos que possam ter ocorrido, né? No entanto, a RNA polimerase não tem esse sistema de conferência. Então acaba que a RNA polimerase é uma enzima que erra muito mais do que a DNA polimerase. Então vírus de RNA são tendenciosos a sofrerem mais mutações do que vírus de DNA por esse motivo, né? No caso do vírus de RNA, não existe um sistema de conferência e ele pode acabar sofrendo uma mutação com uma maior facilidade. E aqui a gente tem um exemplo de vírus, que é o coronavírus, né? Que é um vírus de RNA. Tá bem? Fita simples positiva. E pra fechar aqui a nossa aulinha, a gente vai ver a estrutura viral básica, né? No interior aqui do vírus a gente vai ter um material genético. Como a gente falou, pode ser DNA ou RNA. Esse material genético vai estar envolto por um capsídeo que é proteico, tá? Gravem bem isso porque às vezes tem questões que brincam um pouquinho com a questão por quê. Alguns vírus são envelopados, tá? Os vírus envelopados, a teoria é de que quando esse vírus simples aqui está saindo da célula, está deixando a célula, ele acaba ficando com um pouco da membrana envolvendo ele. E isso se torna um envelope, né? Esse pedacinho de membrana. Então se é oriundo da membrana, é lipídico, né? Então gravem bem. O capsídeo é proteico e o envelope é lipídico. Uma outra coisa importante é que o conjunto do capsídeo com o material genético a gente chama de núcleo capsídeo. E além disso também eles vão ter algumas proteínas ao redor dele que vão servir pra identificar a célula, pra eles se aderirem às células, tá? São proteínas de reconhecimento e tal. Então pessoal, obrigada por hoje. Era isso.